Boa tarde, cá estamos de novo. Vamos conhecer hoje o Marco, que é o nosso guia da tour aqui no Algarve, junto à costa. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Ana. Olha, conta-nos um bocadinho ali para inspirar os nossos clientes a virem ter connosco o que é que eles podem descobrir durante esta tour e como é que é esta tour. Esta tour é uma tour com uma diversidade enorme. Começamos numa ponta do Algarve e cruzamos todo o Algarve até a outra ponta. E toda a paisagem, desde as próprias praias, quando vamos andar sempre próximo ao da costa, temos a Ria Formosa, que é fantástica. Temos praias com a extensaria, temos praias com falésias, depois temos as zonas urbanas, que grande parte delas são zonas com histórias, zonas com uma cultura muito extensa. Temos, para dar N exemplos, temos Castelo Velha, temos Tavira, Tavira é uma cidade fantástica, talvez a mais típica, a par de lagos, que fica na outra ponta do Algarve. E pelo meio temos Faro, cada vez é uma cidade que mais convence a visitar e mais vale visitar. E temos N pontos que daria aqui imenso tempo a enumerá-los.